Música Formadas a partir de um processo de evolução genética natural que envolveu centenas de anos, as raças adaptadas são hoje uma opção bastante procurada pelo pecuarista que pratica o cruzamento industrial. De acordo com vários selecionadores das raças caracu, senepol e bonsmara, a performance produtiva desses animais a campo e o embasamento teórico que envolve o seu desenvolvimento é o que está fazendo com que a procura pela genética adaptada aumente de forma significativa nos últimos anos. Indivíduos adaptados têm que ter o couro duro, o couro espesso e ao mesmo tempo o couro bastante solto, o que mostra que existe a condição de resistência a ectoparasitas e ao mesmo tempo existe uma caixa de couro passível de ser enchida durante o processo de engorda. Uma das outras coisas que se observa a nível fenotípico de adaptação é a musculatura em torno do óleo. Toda vez que o indivíduo é raça adaptada, ele consegue fechar os olhos, nesse exemplo, com bastante força. Fechar o olho com bastante força é uma forma de você suportar ataque de ectoparasitas, normalmente moscas. E isso é um grau de adaptabilidade. Some-se isso à mucosa escura, cascos mais escuros. E você tem todo um conjunto que forma o taurino adaptado diferente do taurino não adaptado. Bom, essas raças adaptadas, no caso Bonsmara, Caracu e Senepol, aliam qualidades que as outras raças europeias têm, como qualidade de carne, musculosidade, precocidade, tanto sexual como de carcaça, marmoreio, com a adaptabilidade, ou seja, uma característica maior, que se encontraria maior nas raças zebuínas, que é uma resistência ao calor, uma capacidade de gestão de fibras mais grosseiras e também uma maior resistência aos ectoparasitas. Então, eu considero a raça ideal, essas raças ideais para o Brasil, porque elas têm condição de cobertura a campo em quase, em todo o território nacional e elas unem essas duas qualidades. Elas, no cruzamento industrial, elas vão trazer uma heterose e uma qualidade de carne muito superior e, ao mesmo tempo, elas vão ser resistentes. O objetivo da raça Bonsmara no Brasil é exatamente a qualidade da carne num animal adaptado, principalmente, ao centro-oeste, que é praticamente 70%, 80% do rebanho brasileiro está, que a gente considera, nessa região. O ponto número 1, nota 10, é a questão do sol. Quer dizer, é um gado que, ao sol, seja lá que intensidade de calor for, como é a África do Sul, é excelente. Excelente, excelente, quer dizer, é um animal que não fica dentro d'água, ele pode ficar na sombra por conforto, mas não por necessidade térmica, etc. A segunda observação é que a pelagem, por essa seleção extremamente forte, essa pressão de seleção, a pelagem é um pelo curto, é um pelo, inclusive, a parte de casco, etc. Essa adaptação a gente vem buscando e se deu muito bem. A questão do ectoparasita, tem animais mais propensos e outros menos propensos. Então, existe também uma seleção forte aqui, onde a gente está sendo muito rigoroso com relação a isso, e de tal sorte que a eliminação de um banho, logicamente, não é esse o objetivo, mas o objetivo é o animal poder trabalhar a campo, principalmente o touro, que esse é o objetivo, é você inseminar, se quiser, com bosmar, se quiser repassar toda a vacada e conseguir, que seria o top 100% de prenhês, repassar com touros bosmar a campo. Ou fazendas que não fazem inseminação, com todos atorados a campo. Então, o touro está sendo selecionado e vendido com esta garantia, de que a adaptação dele para efeito de trabalho é tranquila, 100%. E só dava para comprovar isso, trazendo os animais, eles tendo 2, 3, 4 anos de idade, trabalhando 1, 2, 3 estações, para que você pudesse comprovar. Quer dizer, hoje eu posso dizer, comprovadamente, que sim, a adaptação está excelente. Agora, no que você refere ao manejo desses animais, como que você avalia, como que é o desempenho desses animais, do ponto de vista nutricional? Você já citou a questão da sanidade. É, um outro fator de pressão de seleção da raça, que já é até conhecida e famosa, é pela docilidade. Então, é um animal extremamente dócil, tanto o macho quanto a fêmea, o gado adulto. E isso, com relação ao manejo da piazada e tal, é excelente dentro da fazenda, é fácil. Não é o famoso varador de cerca, não é aquele animal que dá aquele trabalho e se machuca e fica querendo o dia inteiro criar problema para a fazenda. Na parte do manejo nutricional, o que todo mundo trabalha é simplesmente a campo, com o pasto natural. E, na época do descanso, poder dar um suplemento, alguma coisa, para que ele entre, a tourada jovem, para que entre na estação na primavera com pleno vigor. Nós defendemos, né, o Bosmar, eu acho que as outras raças também, mas fundamentalmente a gente defende, o touro atleta. Quer dizer, ele não pode ser obeso, não pode ser gordo, não pode ser um touro fora de forma, pesado, com mil quilos, não. É um touro atleta, o trabalho dele é ser um atleta reprodutor. E, portanto, o físico dele, o corpo dele é um corpo são, sadio, ágil, atleta. A gordura não é uma característica desejável, ou o excesso de gordura é um touro. E eu vou conversar com o Daniel de Stéfani, que é criador em Goiás, da raça Senepol, e presidente da associação. Daniel, na sua avaliação, como que você vê o desempenho dos animais da raça Senepol, lá nas condições de criação de Goiás? É, quando nós levamos o Senepol para Goiás, nós tínhamos informações sobre a adaptação do animal, mas nós iniciamos a criação importando os embriões dos Estados Unidos. Então, para a gente foi uma surpresa fantástica a adaptação que a raça Senepol teve ao calor. A gente observava isso no dia a dia, enxergava na fazenda, você podia ir meio dia e meio, uma hora da tarde, no mês de dezembro, janeiro, os animais estavam no espigão, pastando, ruminando, na maior tranquilidade. Então, para nós foi realmente uma surpresa grata a forte adaptação dos animais. Inclusive, lá em Rondônia, hoje o maior criatório de Senepol, da agropecuária Nova Vida, no estado de Rondônia, é um estado, nós sabemos, quente e úmido, e os animais também parecem que estão no ar-condicionado. É muito boa a adaptação, a criação se desenvolve de uma maneira muito satisfatória. Eu costumo dizer assim que não só o Senepol também, vamos fazer justiça às outras duas raças adaptadas, que é o balsmara e o caracu. Mas nós descobrimos hoje que as raças adaptadas, dentre elas o Senepol, é o ovo de colombo da pecuária brasileira. Música 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 Música